Nos últimos dias tem viralizado vídeos de pessoas jogando muita água no buraco de tatus. E isso tem gerado polêmicas e curiosidades, pois alguns vídeos são impressionantes. Inclusive, em alguns desses vídeos mexendo com tatus, as pessoas se deram muito mal, você vai entender o porquê. Mas afinal, o que pode acontecer se encher de água um buraco de tatu com ele lá dentro? E por que esses vídeos surpreenderam tanta gente? É impressionante, você vai ver. Porém, isso tem gerado muita polêmica pelo fato de algumas espécies de tatus estarem em risco de extinção. E muitos criticaram essa atitude de tentar tirar os tatus de suas tocas e abatê-los. Pois na maioria dos casos, o animal não está fazendo mal a ninguém, apenas em seu habitat natural. Porém, já em outros casos, os animais acabam entrando em conflito com os produtores rurais, já que cavam suas tocas perto de lavouras e hortas, podendo comer as culturas da propriedade. Uma das reclamações mais recorrentes contra os tatus são deles comendo pés de mandioca. Muitos dizem que eles podem fazer um estrago bem grande nesse tipo de cultura. O que não é muito difícil, afinal, como já vimos no canal, tem casos desses tatus se juntando com bandos gigantescos para cavar bem no meio de lavouras. Como foi o caso desses aí que viralizaram bastante na época. O produtor rural do Tocantins fez um vídeo que mostra o ataque de tatus em uma plantação de soja. O caso aconteceu em uma fazenda entre Lagoa da Confusão e Cristalândia, região central do estado. Segundo o produtor, cerca de 20 tatus estavam atacando o plantio. Ele disse que naquele ano, além de lidar com a seca, precisou lidar com os animais e a presença deles gerou prejuízos. Ele conta que os tatus perfuram a terra e destroem plantas que já estão em desenvolvimento. Augusto disse que durante vários anos trabalhando no campo, essa foi a primeira vez que ele registrou o fato. E voltando ao fato de jogarem água nos buracos, muitos divulgaram que produtores fazem isso para matar os tatus afogados e que eles não sabem nadar. Mas a fala de que tatus não sabem nadar é um mito. Dá só uma olhada na habilidade desse tatu nadando. Ele é muito rápido e sabe nadar muito bem. Porém, claro que se a toca for muito funda, pode não dar tempo do tatu voltar à superfície. Mas alguns produtores rurais tentam jogar água no buraco dos tatus não para matá-los, e sim para tentar fazer com que eles sejam obrigados a sair dali. Nesse primeiro vídeo, por exemplo, colocam uma mangueira no buraco dos tatus e jogam muita água. Como o buraco estava profundo, demorou um pouco até que ele ficasse cheio. Mas, de repente, sai um casal de tatupeba lá de dentro e ficam parados na entrada da toca, com medo de sair correndo dali, mas também impossibilitados de entrar novamente. Várias pessoas comentaram que acharam essa cena triste, pois se tivessem filhotinhos de tatus lá dentro, provavelmente eles não sobreviveram. Afinal, os pais tamparam praticamente toda a abertura da toca. Mas, felizmente, ao contrário do que a maioria pensa, nem todos os produtores rurais tiraram a vida desses tatus depois de tirarem eles das tocas. O Ricardo Cesar postou em seu canal do YouTube um vídeo mostrando exatamente como ele tirou um tatu ladrãozinho de mandioca do buraco em seu sítio. Mas o que surpreendeu positivamente foi o que ele fez com o animal no final do vídeo. Dá só uma olhada! Aqui, olha, aqui agora eu estou, eu caio em barra, estou perto de uma ponte que já está dando mais de dois quilômetros. Ó, aqui é daqui, ó. Ó, vou soltar aí. Oi, Juninho, dá tchau pros outros aí. Falou, até mais! Aí, ó, a gente, ó, vamos ver se ele vai embora, ó. Ó! Ô, vamos lá, só! Fica, fome! Ó, 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 ó! Ó, ó! Realmente foi uma bela atitude, já que mesmo com o tatu causando prejuízo para ele, ele decidiu pegar o animal e o soltar longe dali, para assim ele poder viver tranquilamente em outro local, sem conflitos. Mas claro que nos outros casos não tem como sabermos o que os homens fizeram com os tatus que saíram das tocas. E para aqueles que pensam em fazer isso, tome cuidado, pois caçar tatus é um crime ambiental. E você pode ser pego apenas por um vídeo. Inclusive, no fim do ano passado, um homem se deu muito mal por postar um vídeo caçando tatus. Após uma moradora do Rio de Janeiro verificar que o vídeo enviado pelo infrator mostrava um animal que havia sido morto em uma caça, ela decidiu denunciar de forma remota a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul. A localização e os dados do infrator foram disponibilizados à polícia. O infrator foi autuado na Lei de Crimes Ambientais por conta do vídeo, de acordo com o artigo 29º em que criminaliza matar, perseguir, caçar ou utilizar espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória. Nesse caso, o homem responderá por crime ambiental de apanha e utilização ilegal da fauna silvestre, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. O homem também recebeu uma multa de R$ 500,00. Então saiba que esses homens que postam vídeos caçando tatus podem se dar muito mal. E claro que essa técnica de jogar muita água no buraco nem sempre dá certo. Em muitos vídeos, mesmo jogando toda a água que tinha por perto na roça, a toca não se enche. Isso porque alguns tatus cavam buracos gigantescos. Como foi o caso desse vídeo aí, onde o homem jogou alguns galões de água e nada saiu do buraco. A gente tem dois buracos, né? O outro não tem nada não. Não tem nada não. Será que vai ter alguma coisinha? Não, não é saí que tá balado. Sai de coisa de você. E falando em grandes tocas de tatu, muita gente não conhece, mas existe uma espécie de tatu aqui no Brasil que vive praticamente a vida toda dentro do buraco. Por isso, pouquíssimas pessoas já o avistaram. O nome popular do tatu de rabo mole pequeno revela duas características do animal. O tamanho de pequeno porte, que mede até 34 centímetros de comprimento, e o rabo sem escamas. No entanto, o que diferencia a espécie dos outros tatus são os hábitos subterrâneos. Eles passam praticamente a vida inteira embaixo da terra, só sobem a superfície para se deslocar e procurar locais para cavar novas galerias. Passam cerca de sete minutos em média por dia na superfície, e logo voltam para o subterrâneo. Para descobrir detalhes sobre a biologia e ecologia do tatu de rabo mole, pesquisadores dedicaram anos ao monitoramento de indivíduos da espécie. Segundo eles, foi um estudo muito demorado. Monitoraram dez indivíduos por meio de telemetria e observações em campo, no Pantanal, durante dois anos. De hábitos diurnos, os tatus encontram alimentos nas galerias subterrâneas. Em cetívoros, se alimentam de formigas e cupins. As galerias não são tão profundas, geralmente têm um metro de profundidade, porém são muito compridas. Eles cavam túneis em busca de comida e usam as unhas grandes para abrir esses espaços com bastante rapidez. É como se eles saíssem nadando embaixo da terra. Entre os flagrantes durante o monitoramento, o pesquisador destaca a chance de observar o nascimento de dois filhotes. Eles estimam que a gestação seja de quatro meses. Foi possível monitorar o cuidado parental de um único jovem, pelo mesmo período de 120 dias. Para avaliar o comportamento da espécie, usaram uma abordagem de amostragem animal focal. Reutilizaram uma observação direta por 72 horas consecutivas. Um mês depois de capturar um indivíduo que passou a ser monitorado via satélite. De acordo com um pesquisador, é comum que algumas pessoas confundam os adultos de tatu do rabo mole com filhotes de tatu canastra. Isso porque as duas espécies possuem a terceira garra bem alongada. O tatu canastra adulto é quase 20 vezes maior e mais pesado. Além disso, a espécie é fossorial, ou seja, passa 80% do tempo embaixo da terra. Mas se alimenta na superfície durante a noite. O tatu de rabo mole pequeno ocorre no Brasil, Peru, Bolívia e Paraguai. A espécie habita terras baixas tropicais, mata úmida, mata de galeria, fragmentos florestais, cerrado e campos úmidos. E se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. E se quiser nos apoiar a fazer mais vídeos sobre o meio agro e rural que tanto amamos, basta se tornar membro do canal, a partir de R$ 7,99. E seu nome vai começar a aparecer no final de todos os vídeos, assim como dos nossos amigos apoiadores. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esses produtores rurais que estão jogando água no buraco de tatu. Até o próximo vídeo, tchau tchau!